Devolve Gilmar! Devolve aí Gilmar! Devolve o processo Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve! Ouve Gilmar! Gilmar, devolve! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Sai de cima do processo, vamos permitir que nós tenhamos combate à corrupção no Brasil efetivamente! Devolve Gilmar! Gilmar Mendes, meu filho, devolvação, um ano! Oi Gilmar, queridinho, bora devolver né? Gilmar, um ano cara, cantamos parabéns, agora é a sua vez, devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Ô ministro, por favor, não enrola, devolve logo isso aí cara! Devolve Gilmar! Aê Gilmar, tá vacilando hein? Devolve esse bagulho aí pra nós mano! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! É inaceitável que o Gilmar Mendes faz, aliás, essa é mais uma das ultrapassas que o Gilmar faz! Pô, devolve aí Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Devolve Gilmar! Eu tô aqui com a camiseta da CBF em homenagem ao seu Gilmar Mendes e sua ilibada reputação, mas eu tô querendo saber, cadê o processo Gilmar? Devolve Gilmar!